Hein? Rapaz, quem não cuida da sua história, não teve história, né? Não teve. Quem não cuida não vai lembrar nunca da sua história, não vai dar valor à sua história. Quem anda pelas ruas de João Pessoa, já pode ter percebido, é um verdadeiro abandono, tá? Em monumentos históricos espalhados aqui de João Pessoa, tá? São monumentos que são esquecidos. Por exemplo, a gente vai trazer nessa reportagem da Jaceline Marques. Parabenizar, Jaceline, por essa reportagem aqui. Até porque, quando a gente esquece, quando a gente vê que o poder público tá esquecendo da nossa história, esse é o papel da imprensa. É lembrar e cobrar. Na tela do Play, vai. Na Praça Rio Branco, esse local é dedicado à estátua de bronze do cantor e compositor Jackson do Pandeiro. Mas há um ano, por aqui apenas esta placa faz alusão a um dos maiores nomes da música do Brasil. A estátua foi retirada pela Coordenação do Patrimônio Cultural Acopaque, para ser restaurada após o ataque de vândalos. A única estátua que restou na praça foi essa do Barão do Rio Branco, que também foi alvo do ataque dos pichadores. Triste, né? É um patrimônio público histórico e ficar nessa situação, porque muitos aqui não dão valor, né? Vêm pra fazer desastre na arquitetura que a gente tem aqui e fica desse jeito. E acaba que é um patrimônio nosso, né? Isso é verdade. Fica muito triste a situação que se encontra. É falta de... de uma fiscalização, né? Na realidade, né? Vigilante, pra tomar conta, pra ninguém mexer, não tá tomando no público. Mas a gente não vê, né? Vai fazer o quê? É triste, né? Ver um patrimônio público assim. É porque tudo que é feito tem que zelar, né? E tem que ter alguém pra cuidar. Brigação não só do Estado, como da população preservar a história, pra que os nossos filhos possam conhecer e possam, de fato, entender como a gente chegou até aqui, né? Em vários pontos da capital, é possível ver o abandono aos monumentos históricos, por parte do poder público. A Casa da Pólvora é mais um deles. O lugar foi construído em 1704. Além de um importante ponto turístico-cultural, aos finais de semana também se tornou um ponto de encontro para várias gerações. É, pra ser mais cuidado, porque é um lugar tão bonito aqui, que tem festa, tem tudo. É um ponto de encontro de jovens, de adultos, de várias gerações, né? É. Poderia ser mais cuidado? Poderia. No ponto de Sem Réis, um dos locais mais tradicionais de João Pessoa, e local de encontro da velha guarda, o retrato também é de descaso e abandono. A estátua do jornalista e compositor Livardo Alves, além de ter sofrido várias pichações, o banco também foi danificado, apesar do apelo explícito na placa. E muitas vezes por que isso acontece? Por conta da falta da educação patrimonial, da falta do estudo da nossa história. Hoje não se estuda mais história local, nós estudamos história do Brasil. Então, quando as pessoas olham aqueles monumentos, elas não se sentem como parte daquela história. Então, acaba que é uma motivação. Então, eles olham para Jackson do Pandeiro, como o antigo Augusto do Almirante Amandaré, ou qualquer outro monumento, seja prédio, o que quer que seja, mas ele não se sente parte daquela história. Então, esse ato de depredação acaba ocorrendo muitas vezes em virtude disso. Não quer dizer que isso não ocorra em outras partes do mundo, em outras partes do Brasil. Acontece sim. Mas, a partir do momento que as pessoas passam a se reconhecer como parte daquela história, aqueles acontecimentos, aqueles atos de vandalismo, eles tendem a diminuir. Você vê João Pessoa, uma das cidades que mais tem história para contar, né? Mais tem história para contar. Segundo informação da coordenadoria do patrimônio cultural de João Pessoa, informou a nossa produção que, junto com a Secretaria de Planejamento, vai definir datas para a manutenção dos monumentos, mas não tem prazo ainda. E aí? Você pega monumentos que são históricos. Você pega uma casa da pólvora dessa aqui, ó, de 1706. Ou seja, tem aí 316 contas, 316 anos nas contas para contar de história aí. Você pega monumentos de figuras que fizeram parte da nossa história, Jackson do Pandeiro. E outros e outros mais. Infelizmente, é o que disse aí, é o que disse aí, o que a gente escutou agora aí. É, infelizmente, a gente não estuda a nossa história. A gente não estuda a nossa história. Eu, particularmente, eu vim da cidade de Patos, eu estudei um pouquinho lá, a história de lá. O porquê da estação de trem, isso aí é da Paraíba inteira, rapaz. Tem uma estação de trem lá em Patos, tá abandonado, porque a história tá abandonada. Você vê aí, olha, isso aí que fez parte. Me ajuda, estão me destruindo, mesmo com uma frase dessa, com uma placa dessa estampada aí. Mas ninguém liga, não. Ninguém liga, não. Cadê o prefeito de João Pessoa que tem a obrigação de cuidar disso aí? Tem a obrigação de cuidar disso aí, rapaz. É a obrigação. Cadê os vereadores de João Pessoa que tem a obrigação de cobrar? A obrigação do vereador não é balançar a cabeça para o prefeito, não. A obrigação do deputado é cobrar também da história do Estado, que isso aí é a história do Estado. Estão fazendo o quê? Na campanha. Procura saber se tá todo mundo na campanha, rapaz. Ninguém quer saber disso aí, não. E se não fosse o papel da imprensa, tá cobrando, olha aí, ó. Tá cobrando porque faz parte da história. Quem não tem história não teve passado, quem não teve passado nunca existiu. A verdade é essa. Se João Pessoa investisse na história, ou seja, no turismo histórico dela, pra contar as histórias dela, ia valer mais que muita praia por aí, tá? O centro de João Pessoa, o miolo de João Pessoa, que é abandonado de história, se valorizasse, ia gerar turismo mais que a orla. Tchau. Tchau. Tchau.